Eu tô aqui com o Jairo, eu falei em Jairo Oi, me dá o baú E bom galera, quando vocês forem vem, a gente tá aqui na série de Minecraft Rack City, vamos ver, a gente tá em 3 Se apresenta aí, Daniel Oi, galera, eu sou o Daniel Me dá o baú, cara Pode quebrar o louco, me dá o baú Calma, cara Eu tô lá, graças Eu não tô aqui Jairo, se mexe Tô mexe, eu tô pulando e você? Não tô fazendo, eu não tô conseguindo, né Bom galera, a gente vai resolver uns problemas aqui, a gente já volta Bom galera, eu voltei aqui E é bom, e nesse episódio a gente vai começar a mexer com Com os mods, né E o primeiro mod, o primeiro mod é o Tinkers Ô Jairo É, Daniel Oi Você que quer mais mexer com o mod do Tinkers Suponho eu Vamos, ajuda aí É, vem cá pra É, um, dois, três, quatro Seis, sete, oito, nove Dez, dois Não, cara, deixa comigo agora Cara, isso aqui tá parecendo um retângulo Eu não sei construir nada Eu tenho o machado do poder Ô, deixa aí no ocupado, please Eu tenho o machado do poder Nossa, velho, pera aí Galera, pera aí A gente vai construir aqui primeiro, né Aí a gente já volta Bom galera, eu voltei aqui É, o Daniel, ele tava com muito lag Então ele Não conseguiu jogar Jairo Ó Você consegue pegar a Clay? Pera aí Vou voltar Bom galera Vamos lá Eu vou Vou pegar aqui, ó Mármore Ô, Jairo A gente tem carvão A gente tem carvão? Tem quatro só 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 Esse diamante Sério? E é muito fácil Marcou o waypoint Tá na minha frente Marcou o waypoint Só um Sério? Aham, vou guardar Tempo que era de ferro A gente tem ferro? Aham, tem Tem seis Pega o diamante Já peguei Eu tenho Porque era diamante Desde quando? Desde o episódio passado A gente pegou Obsidian? Não Pra quem Que você tem Porque era diamante? É porque eu fiz Ai Vamos lá Galera É Bem É Como que eu ia falar? Deem dicas De coisa que a gente pode fazer Com modos Modos Pra gente mexer É o Jairo Ah Não tem aparelho aqui? Sim É Você vai fazer de que? Cara Eu preciso Fazer Glass Pain Pra que? Cara Deixa eu fazer Glass Pain Ué cara Não dá pra ser de seis Então Pega aí O resto Não foi nada Ah Você pegou Clay? É Eu tenho Vinte e quatro E gravel A gente tem? Ah Gravel? Gravel Não sei O que eu quero fazer Com Glass Pain Só me entrega Olha Pera 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 Gero Ah Tá pegando carvão? Tô Dropou uma flecha Aquela plantinha azul Uh Uh Esse aí não Tá meio que é Fp baixo Aqui Tá ligado Eeeh 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 Frio que tu vem? Cadê? Jesus Já vou deixar no baú Só me dá Cadê você? Da Eeeh 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 Me dá Um pouco de sand Eeeh Gravel Eeeh Clay Eeeh Eeeh Rapaz Cheguei errado Eeeh Cara vou fazer uma mina aqui Eeeh Eeeh Não tem como fazer glestone Cuidá Te dei Cara De lápis Dá pra pegar Porque era de pedra? Eeeh 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 O que foi? O que tem fora da casa? O que tem fora da casa? O que? Ooooooooooooooo Não tem como fazer uma... Acho que a campainha Escreve Bell Como escreve campainha? Campainha? Deixa eu olhar aqui É Bell É Bell É Bell Não tem Bell Qual o nome desse negócio que você fez? Hã? É do Bibliocraft, né? É Candelé Biiii Biiii Biiiii Deixa eu pegar madeira no irmão Moluct Que? Que foi? Aaaaaaaaaaaaaaaaah Jairo, você me dá um ferro, please? Eu já sei o que você vai fazer O que? Eu já tô um passo à frente Hã? Você vai fazer um instante Não Eu vou fazer um instante Não ferro e dois glass pane Depois me mostra o que é isso que eu faço Não, pera Não, cara, tem que ser surpresa Deixa eu... Cadê a madeira normal? Hã? Não tem mais madeira normal no mundo Esprusse? Não, não É de carvalho Achei Sei lá E quebrou Achei Tá, Jero É... Cara, quando você vai terminar de construir a casa de máquinas? Logo logo Ai Acabou Não me dê nenhum hit Não me dê nenhum hit que eu vou tentar transportar até você O que é que você tá fazendo? Não é assim que eu quero, não, cara Nessa casa de máquinas que eu quero mexer sou eu Quebra tudo Quebra Não tenho mais jato que a eficiência? Te dou Toma Te de aí Eu sei que eu Ai 1... 3... Viram? É..? Quando é que a gente vai explorar essa torre aqui? Não sei! Nossa, velho... Pronto, quebrei! e como assim não me dá nenhum risco tá com pouca vida e é tá roupa de vida deixa eu ver um favor não sei não tô com vida cheia como você fez jukebox a gente é dois diamantes não você é burro cara que loucura o que você fez isso cara eu gosto peraí teu negócio pra lá vou explorar a não é não só não se expande bacon lá manjão tá eu tô achando o que eu acho daqui olha isso daqui para ele olhar guarda isso aqui aqui o que pode guardar seus itens aqui ó nesse lado aqui ó o lado aqui é seu o lado da direita é esse daqui ó o da esquerda ou direita da esquerda ué não troca que eu sou da tá pega ele ele só eu sei a minha chada é meu hein a chada é meu eu vou guardar ele aqui legal né é do que de que mod isso aqui ó tem é preciso de uma pena e seja uma pena a vida não é que é você que é uma pena para ligar mim eu tenho coisa feita de pena de galinha sério não quero para mim e não tem e vamos por essa torre não pega espada vamos explorar essa torre gigante não é tá mas sem armadura vai o que aconteceu só cair tá mas sem armadura e sem comida eu já tenho eu achei comida tá tem que móveis aí oi 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 e não pena ver se tem em se acha sem toca que eu quebrei a table eh em tosha e sai daqui vou procurar deixa eu pegar toca tem ele que fui noite juda eu tenho só não quero gastar não cara só vai fazer o bug de spawnier Não lembra? Não é bug nenhum, não! Tá, sobra você ver pra parar de spawnar isso! Meu Deus do céu! Por que que eu tô falando assim, gritando? Acho que o tempo não tá a nosso favor. É mesmo, é? Isso é um sinal? De alguma coisa? Não. Vou matar tudo. Cara, sério, eu tomei comida, tá ligado? Juliana, meu óculos, ninguém sai. Vou deixar isso pra lá, vou voltar pra casa, tchau! Não dá não. Caraca! Nossa, eu não tô com medo, velho! Mano, você não tá ligado! Eu tô! Cadê pena de galinha? Cadê pena de galinha? Cadê pena de galinha? Como faz pena de galinha? É fita! Fida! Fida! Cura! Caraca! Caraca! Não tem como fazer pena de galinha! Não? Não! Não! Você já achou galinha quando a gente andava? Não lembro! Não lembro! Eu preciso de uma lã azul, cara! Lua? Lã! Hum... Eu vou fazer! Lã azul! Quer que eu faça? Aham! Por favor! Tá, beleza! Cerca de lápis azul ali! Lã azul! Ué! Ai, cara! Não vai dar pra fazer só lã azul! Por que? Você não sabe? É com o que? Pensei de várias lãs e uma lápis azul! Eu tenho várias lápis azul e uma lápis azul! Ai, mesmo! A gente tá ferrado! Espera! 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 A gente não tá ferrado! Espera! 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 Eu fiz! Eu fiz! Eu fiz! Eu fiz! Comida! Tem comida? Tem! Tem comida? Tem comida? O que você tá fazendo com isso? Preciso de um vidro normal! Um víro? Vidro! Um vírus? Vidro! Ah, vidro! Deixa eu botar aqui um vírus! Meu Deus do céu! Cara! Tá dando uma estrovoada, sabe? Eu acho que vai cair um na gente! Ó! Ó! Se cair aqui, provavelmente vai incendiar tudo, né? Sim! A gente vai perder a moradia, né? Sim! E a gente vai tá ferrado, né? Sim! Só que é uma chance muito rara disso acontecer! Ah, cara! Pode cair em qualquer lugar! Tá! Faz uma pá, por favor! Tá! Deixa eu fazer uma pá, por favor! É! 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 então, mica! screw ceague o mundo! E aí Gi Жuvonaoo! Que como fazer um para-raivo? Não sei! Não é duas vezes como fazer um para-raio? Não Deixa eu observar a situação Acho melhor eu sair daqui de cima, sabe? Só por precaução É mesmo, é? O que? O que é isso? Não, cara Não faz um quebra, não Como você tira isso daí? Faz um para você Você precisa de... Vem aí Uma... Qual é o nome? Deixa eu ver... É... Oaki Case Qual é o nome? Oaki Case Entendi É... É... Fazer de... Vou fazer a Spruce Não, cara A Spruce vai ficar muito igual a casa Ah, cara Não tem o Ork Orkwood Fazer de Jungle Você me deu o Orkwood? Sim Aonde? Sim Tá, cara É... Agora... É o Aki Kaze, Aki Kaze, Aki Kaze Meu Deus, Aranha Ah, não tem espada Ah, cara, sou sorry Caramba, você não tem um Então O problema é esse Vou pegar minha espada aqui Que má, mori André, vem cá O que foi? Galera, a gente vai para um lugar aqui E a gente já volta Mas galera, olha o que a gente achou A gente achou esse navio pirata E tem, acho que é outro navio pirata Lá atrás, como vocês podem ver Acabou aqui nas trofoadas Mas, bom galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Bem, deem dicas de coisas que a gente pode fazer Fala aí sobre o que é esse navio que a gente não sabe direito A gente nunca viu isso A gente quer do mod, mesmo da Dungeon Provavelmente no próximo episódio A gente vai A gente vai Vim aqui A gente vai explorar aqui A gente vai lá na outra A gente vai fazer a máquina do Tinkers Mas, bom galera, o vídeo fica por aqui Porque vocês tenham gostado A tera infinita Jairo Ok Tem os caras full Dima E full Ouro E tem os caras com cajado E full Ferro Pirate Healer Eles estão do mal Eles estão do mal Tô pegando TNT Eles estão do mal Eles estão do mal Jairo, eles estão do mal Tava cuidado Eu não sabia Sabia Mas, bom galera, o vídeo fica por aqui Se você gostou Deixe seu like Adicione o favorito Se inscreve se você não for inscrito É, deixe um comentário Falando sugestões E... Valeu Falou E fui Uh Meu Deus